Música Esse é o trigo, bota fogo Essa é mais uma Vai ser a sua CD Isaac, que dá um anjo Bota fogo O Jean, o Jean, que tá querendo Só você, ele quer comer Minha buceta, você que você quer Você que você quer, quer comer Minha buceta, que se foda a porra Toda, vamos lá e lá pra Dredar, o DJ Isaac, quer Comer minha buceta, o Johnny O Johnny da dois, quer comer Minha buceta, o DJ Vem que ver, o bota fogo O som das comunidades Vem que ver, o bota fogo Vem que ver, o bota fogo O som das comunidades Vem que ver, o bota fogo Tá cudindo os belas sacos O Johnny da dois, o bota fogo O Johnny da dois, o bota fogo Vem que ver, 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 o bota fogo E se sou a DJ, do país, do mundo da foco DJ, Johnny Gato, DJ, Isaac E DJ, Rússia